Olá tudo bem seja bem vindo ao nosso canal e hoje não vamos tá dando uma olhadinha aí a dona uma fátima Vieira mandou uma pergunta para a gente lá na página porque as mudas dela estão as folhas estão amarelando e elas estão morrendo como eu diria uma série de fatores aí que pode estar acontecendo mas geralmente é o que acontece para a planta chegar nesse estágio aqui ela está amarelando a folha está caindo aí excesso de água certo ela chega a ficar nesse estágio aqui e às vezes não tem recuperação ela vai porque porque você vai estar regando ela demais principalmente essa planta aqui que é um cajueiro um cajueiro não é muito chegado a água não gosta muito de água não gosta de bastante sol você pode estar descaminhando o sol aí o dia todo se possível e deixando a terra apenas um pouco úmida menos úmida possível cajueiro não gosta não se você deixar aqui provavelmente que o aqui foi o que foi excesso de água além de tá chovendo bastante é pouco sol e a pessoa estava regando tá vendo tá vendo regando o que fala que a lama aqui ó excesso de água esse cajueiro aí ele nasceu recentemente pode ver que o outro tá bem vistoso tá bem verdinho tá implantado tudo na uma época só então isso aqui está dessa forma aqui e o que acontece acontece aqui ó a raiz se vê logo a raiz tá apodrece quando ela recebe água em excesso pega acontece o que que acontece com a raiz dela apodrece tá vendo essa mancha escura lá está tanto vocês pegarem só um sinal que o que que a raiz tá podre o a planta ela foi regada demais ela reteve bastante água além do necessário e veio que a secar ela secou murchou certo aqui ó secou totalmente duas raízes apodreceram você vê que a raiz ó secou ó ó tá vendo que a planta ela adoeceu quando isso acontece aqui pessoal é também por água o principal motivo é o que chamado clorose é um sintoma comum em plantas isso é que a planta tá mostrando que a planta tá doente né é que uma falta de clorofila que dá nas plantas certo significa que a planta não tá se alimentando normalmente como deveria certo também pode ser você tá dubando na planta demais você não pode adubar a planta demais que ela tenha acontecer isso aí também isso é o motivo pode ser falta de cálcio de ferro fósforo nitrogênio insetos fungos que pode estar prejudicando a sua planta e ela amarelando aí caso seja água dia tem recuperação caso isso aqui essa aqui é o que é um pé de araçá ela amarelou aí eu arranquei todas as folhas tá tá se recuperando certo né e diminuir a água dele tá se recuperando outro que aconteceu a mesma coisa foi esse pé de de pinha aqui e ele também aconteceu a mesma coisa eu arranquei todas as folhas dele reduzir a quantidade de água provavelmente o vaso não está bem drenado aí teve a as folhas retiradas aí se recuperou agora se o problema for praga doenças pode acontecer o campo a quinoza certo aí você vai fazer o seguinte você vai desbastar todo dia tirar todas as folhas caso você veja que é uma contaminação por fungos ou algo pior e você vai ter que fazer o seu tempo sacrificar a planta você vai ter que jogar tudo fora tá jogando aí tá eu recomendo você usar o vaso com furo né com o quarto todo mundo usa mas tem gente que não sei o possivelmente pode esquecer aí tá e você está colocando que pedrinhas aqui no fundo é chamada brita ou em lojas você não tenha nem brita nem pedra você vai pode quebrar cascada e acho de construção de tijolo aqui ó serve da mesma forma uso é uma pedrinha que eu quebra vai ajudar aqui não acontece isso aqui dá uma reduzida na água se você dá uma reduzida na água aí vai melhorar certo e caso não seja a água seja que reduziu a água dá uma dubada na planta o fungos aí eu recomendo você jogar a planta fora era só o vaso da lavada no vaso joga tudo 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 porque tá com uma doença aí você vai tá contaminando contaminando demais aí você vai vai ser o prejuízo vai ser maior certo só o pessoal isso aí só para tirar a dúvida da dona fátima vieira quero deixar aqui um abraço também para para dona rita aí de minas gerais e lamento pela morte do seu esposo certo um grande abraço ela esteve conversando comigo ontem é o átila vieira também o meu amigão aí o pessoal do de canal parabéns pelos vídeos gostei bastante somente do último vídeo feito ontem é o pessoal aí do verde perto plantio cultivo e cuidados pessoal que tá muita força também ao nosso canal é também um canal bom que tá começando agora o canal bem de perto dá uma olhada lá não se inscreva se lá que tá lá o canal bacana o pessoal aí do do frutíferos e hortalizas aí vaso também é a moça lá esqueci o nome dela agora que também nunca perguntei o nome dela afinal né eu conheço o canal dela conversa de vez em quando o canal muito bom dá um se inscreva-se lá também não tem muita informação bacana certo e vamos mudar a continuidade aí nossos vídeos semana de uma parada aí porque eu tenho um problema de saúde mas a gente vai ter uma fazer aí o nosso vídeo pessoal com pessoal é isso aí dá uma diminuída na água tá se possível porque você tá regando demais você troca o problema zinho aí certo deixa o seu like aí se você gostou e como vamos plantar né só multiplicar e juntos somos mais fortes certo obrigado até o próximo vídeo